E começa a trazer por que que é tão difícil a traição? Ah, é porque eu vou perceber que eu falei, que tem um monte de gente melhor que eu, que eu não sou boa o suficiente. Ah, então tá falando sobre você. Então esse é o primeiro passo. Nenhuma criança vai mal na escola porque quer, tem que partir desse princípio, né? Ou tá fazendo bagunça porque quer entender o melhor caminho. Mas a gente tem muito essa postura, a gente ser humano, né? Essa postura julgadora, por quê? Tá enraizado, tem que, né? Tem que, o aluno tem que ficar sentado. Tem que prestar atenção, tem que. Esse tem que, que é a base lá da track que eu falei, é um dos conceitos, tem muita coisa, né? Mas ele trouxe esse tem que, que é uma das coisas que eu mais... Quando a gente solta esse tem que e transforma ele em eu gostaria. Pensa só. O aluno tem que estar sentado. Não, ele não tem que estar sentado. Você gostaria que ele tivesse sentado. E ele não estando, o que você faz com isso? Aí você... Você sai da regra... Da obrigação, da mochila pesada que você carrega, né? Isso, e que você põe no outro, né? Porque quando você põe um tem que, você põe a mochila no outro. Ó, você tem que me ligar. Você tem que me obedecer. A mochila tá no outro. É verdade. E na verdade, muitas vezes é um desejo seu só. Quando eu falo em briga de marido e mulher, você tinha que ter me ligado. Não. Você gostaria que ligasse. E quando você fala, você tinha que ter me ligado, você tá dando uma ordem pro outro, ele nem consegue ver sua saudade. Porque muitas vezes é a saudade atrás. Você gostaria de falar, poxa, eu queria tanto ter falado com você... Ele só vê uma pessoa dando pressão em cima dele, ou dela, né? E às vezes a base atrás é o amor, ou a saudade. Mas a pessoa não fala do sentimento, ela fala do que o outro tem que fazer. Com base no pensamento dela, né? Isso. Ela pega a régua dela e projeta sobre a pessoa. Ó, você está fora da minha régua. Você deveria ter me ligado. Se você me ama, então você tinha que ter ligado. Essa é a regra dela, né? Porque ela, quando ama, liga. Então ela põe uma regra. Se eu amo, eu ligo. Se ele me ama, ele tem que ligar. Se ele não me ligou, é porque ele não me ama. Aí bagunça tudo. Como se fosse uma matemática, né? É. Da parada. Vamos, a gente está pegando esse... Ah, e aí a linha track, como ela atua sobre isso? Tá. Sobre esse posicionamento. Quando você tem uma demanda, essa é uma das coisas que a gente trabalha, primeiro você precisa identificar. Então, a maior parte dos pacientes, quando eles vêm no consultório, eles nem sabem que eles estão demandando, que eles estão exigindo coisas. Eles falam, eu tinha que ser mais magro, eu tinha que ser mais inteligente. O meu marido tinha que ser assim, o meu chefe tinha que atuar assim. Então, em geral, eles não sabem que eles estão demandando. Uma das primeiras coisas que eu mostro para eles é o conceito de demanda, que é isso, é você colocar uma coisa que poderia ser uma norma e você põe como uma regra absoluta e que você não suporta viver se for diferente. É essa que é a questão. As pessoas põem como não suportam. Então, ele tinha que ficar comigo e ele foi embora. Primeiro, ele não tinha que ficar, você gostaria. Segundo lugar, ele foi embora e o que te faz sofrer é você acreditar que você não vai suportar. Isso que faz as coisas ficarem muito grandes. A gente põe nesse... A não suportite, né? Que eu chamo, que é uma inflamação do... Eu não suporto viver sem a pessoa. Você suporta. Você só precisa pensar sobre isso. Então, por exemplo, você... A pessoa fala, nossa, se ele me trair, acabou meu mundo. Espencou, perdiu o chão. Isso é um desespero e acreditar que não suporta. E aí eu vou, então vamos falar sobre isso. Supondo que ele traia. O que vai acontecer com você? Nossa, eu vou ficar muito mal. Nossa. Tá bom. Primeira pergunta. O que isso representa para você ele trair? Ah, representa que eu não sou suficientemente boa. Ah, então a traição não diz sobre ele. Diz sobre como você pensa sobre você. É um julgamento sobre a pessoa que está sofrendo, né? Tipo assim, caraca, então eu falhei. Isso. Ou não sou o suficiente. Isso. E aí você tira aquela dor que parece que é do outro. Esse é o meu caminho. E começa a trazer por que é tão difícil a traição. Ah, é porque eu vou perceber que eu falei, que tem um monte de gente melhor que eu, que eu não sou boa o suficiente. Ah, então está falando sobre você. Então esse é o primeiro passo. Mas eu posso ir por um outro caminho também e falar, tá bom, então caiu a casa. Me fala o que vai acontecer com você. Vou ficar muito mal. Tá bom. Quanto tempo você vai ficar mal? Nossa, muito tempo. Quanto? Aff. Acho que uns seis meses. Tá bom. Seis meses você vai estar muito mal. Todo dia chorando? Não. No começo eu acho que eu vou chorar e passado os seis meses eu acho que eu já vou estar um pouco melhor. Tá, então me fala, daqui um ano. Ah, não. Daqui um ano eu acho que eu já vou estar saindo com minhas amigas. Tá, então você está morrendo desse jeito porque em seis meses você já vai estar melhor. Em um ano a sua vida já vai ter renovado. Então você suporta isso. A gente tem uma impressão. Quando é o mundo da fantasia lá dentro e a gente não fala sobre isso, parece que o outro vai embora e você não vai suportar.